Música Oi gente, aqui é a Kev, se não me entende mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Skywars aqui no canal E bom gente, galera, galerinha do mal, galerinha do bem, galerinha de todos os lados É o seguinte, hoje, antes de qualquer coisa, eu quero avisar vocês que hoje Hoje, exatamente, hoje galera, hoje mesmo Sai, além desse vídeo, um parkour aqui no canal Então por favor, passem as 18 horas aqui no canal que vai ser um parkour E gente, semana que vem, vão ter vídeos muito férias no canal, beleza? Não teve vídeos assim muito tops, tops mesmo no canal Porém, depois da semana que vem, na outra semana O canal vai estar totalmente reestruturado Com coisas novas, com coisas muito legais Com, cara, vídeos bem editados Mano, eu tô muito feliz Vocês vão entender do que eu tô falando Então por favor, comece a acompanhar a partir de agora, a partir de hoje O canal, assim, todos os dias Que vocês vão curtir o conteúdo, tranquilo? E se vocês quiserem que eu mude alguma coisa Vocês falem aí que eu vou mudar na hora, tranquilo? Então galera, vou entrar na partida E eu, Zé Volto Beleza galera, entrei aqui no mapa Spire E sim, é um dos mapas novos da MC Central Vamos lá, deixa eu pegar os itens aqui Buenas Ó, os itens vieram bons até Dá pra ganhar, dá pra ganhar, velho Dá pra ganhar de boa, né? Ganhar de boa, tomara que a gente pegue sorte Deixa eu ver se, ó, aqui Mais um dia, umas buenas Ok Oiê, boa Oiê, boa Galera, só queria avisar uma coisa Se eu tiver com, sei lá, um pouquinho de voz de sono Tá, com voz de sono Foi mal, se te acordei O quê? Desliga e volte a dormir Depois me liga aqui Eu amo essa música, galera, desculpa Poderismo Eu fico meio trouxa quando eu tô de manhã, né? Desculpa, desculpa, desculpa Gente, eu tô... Bom, são 8 horas da manhã Não, são 9 já Já são 9 Eu acordei às 8, mas já são 9 Por isso que eu tô com voz de sono E tá voz zoada assim Meu Deus, o cara já caiu já, parceiro Sério, você vai vir pra minha ilha Sem eu te matar Você acha... Opa, já deu pra ir pro meio Já deu pra ir pro meio Vou pegar esses itens aqui então, parças Beleza, GG GG sem mais nem menos, velho Sem mais nem menos Vamos lá Buenas Belezinha Tô indo pra caramba, velho Tô indo pra caramba Vamos ver se a gente consegue descer aqui Sem tomar hit Tá um pouquinho complicado Mas nada é impossível para mim Ah, e conosco, consegui Meu Deus, velho Deixa eu tomar uma maçã Porque eu sei que eu vou tomar hit de queda Hit de queda É dano de queda, velho O que eu tô falando? Olha lá Olha o que o sono faz com a pessoa, tá ligado? Mano, eu sei que tem alguém aqui Então o que eu vou fazer? Rapei todo o baú E agora o que eu faço? Eu subo aqui Exato, eu vou subir aqui Porque esse cara tá de sacanagem bolso com a minha cara Ai, filha da mãe Cara Desce aqui Parceiro Você acha... É hack Ah, mano, eu não acredito, velho É hack Ah, mano, você tá de sacanagem com a minha cara, velho Pelo amor de Deus Eu fico muito bravo quando você... Ai, vou chorar Gente, olha A partida tava tão perfeita Aí veio um cocôzão JVCraft Você é um cocôzão Lixo Entendeu? Beleza, galera Entrei aqui uma partida E, mano Olha os nossos itens Hoje tá um cocôzão Hoje não tem como Hoje os itens não estão vindo bons pra gente, cara E ainda fica bugando qualquer pacete aqui, ó Ganhei dois capacetes, velho E ele não desbuga Desbugou Pronto Caraca, mano Aí é ruim, velho Não vem, tem um bom pra gente Como a gente vai ganhar isso aqui? Oi Vamos lá Deixa eu... Deixa eu pegar o machadinho aqui Já descer lá E pegar a Dima Onde será que é o bagulho que pega a Dima, velho? Será que não tem Dima nesse mapa, velho? Não é possível Será que tem um bagulho escondido aqui? Não sei Vamos procurar Não, não tem nada Então vamos guardar isso aqui E agora feou Feou muito, galera Sabe por quê? Não, feou não Vou fazer uma espada de pedra Que pelo menos já é melhor, né? Já tem nego vindo pra minha ilha Já tô vendo isso Tô vendo essa zoeira Mas calma, galera A gente tem que ser a primeira... Uh, boa! Já pode ir pro meio Então já é GG Não, não, não Parceiro Parceiro Essa espadinha de ouro não vai matar, não Nossa senhora Ficamos com o meio coração aqui E agora, galera Não dá pra gente fugir, né, velho? A gente tem que pelo menos pegar Isso aqui que eu peguei Meu Deus Eu preciso fechar aqui em cima Nossa, que medo, galera Que medo do caramba Juro Tô com muito medo Mas pelo menos A gente já conseguiu uma maçã E isso já é perfeito, velho Já é perfeito Os caras tretando lá embaixo Enquanto isso A gente vai tentando arrumar Nosso bagulho Pra ser melhor Comer mais uma maçã Sobrou um Ele deve tá com pouquíssima vida Então já vou matar Boa! Boa, 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 boa Boa! Ah, não, cara Tô com uma maçã O quê? Boa, consegui matar, velho Pelo amor, galera Essa foi tensa Tipo, odeio pegar restinho, tá ligado? Eu gosto de ir pra treta Mas do jeito que eu tava lá Não tinha como, velho Não tinha como, juro Vamos lá Não tem mais nenhum it Os caras já pegaram tudo Mas pelo menos já pegou uma maçã Que a gente só tinha mais uma Boa, só tem eu e mais um cara Vamos ver onde ele tá Vamos ver aqui A gente não tá tão bem, né, velho De armadura Mas já dá pra matar esse cara, né Ele é de fumo Nossa, eu tô gaguejando mais Que uma porca velha, velho Pelo amor Ó, eu acho que com esses itens Que a gente tem Dá pra matar ele Porém eu tenho que achar ele Por isso que vem a bússola, né, bebê Ô, meu Deus Vamos lá Ó, o cara tá ali Tranquilo, favorável Beleza Caraca, o tempo da bússola Da bússola não Da enderpeel Parece que tá menor, né De um intervalo pra outro Parece que tá melhor Tá bem melhor agora Mas beleza, galera Vamos pra próxima partida Que essa daqui foi muito easy, velho Beleza, galera Entrei aqui em uma partida E, mano É o seguinte Vamos Fazer o seguinte, cara O que a gente tem que fazer, ok Caraca, mano Cara Nossa, mano Caraca, eu tô muito feliz, galera Nossa, mano Eu não acredito, velho Eu acabei Nossa, mano Caraca, moleque Eu não acredito Galera Eu acabei de ler meu óculos Aqui Apitou meu celular aqui do lado E eu acabei de descobrir Que eu fui muito bem em geografia, cara Caraca, velho Pra quem não sabe, galera Eu tava em semana de prova É... Acabou ontem a semana de prova E... Nossa, mano Eu tô muito feliz Acabou ontem a semana de prova E... Por isso que agora Eu tô conseguindo gravar de boa Tá ligado E, mano Eu tirei 6.2 em geografia Que tipo A média é 5 E... Em geografia, galera Eu nunca tirei mais que 4 Tá ligado Na verdade, ano passado Eu quase repeti em geografia Foi a única matéria Que eu quase repeti ano passado Caraca, mano Eu tirei 6.2 em geografia, moleque Caraca, eu tô muito feliz, galera Tô muito feliz Caraca, velho Nossa, mano Tô até... O que que eu faço no jogo Tá ligado Meu Deus, mano Nossa, eu não acredito Que eu fui tão bem, velho Caraca, galera Tipo Eu sei que não é uma nota muito boa Tipo, eu podia tirar 10 Só que o professor é muito rígido, galera E todo mundo vai amar a nossa matéria E eu fui muito bem, cara Caraca, eu não acredito, velho Eu tô muito feliz Caraca, galera Nossa, mano Nossa, eu tô até sem palavra aqui, velho Não sei nem se eu vou ganhar as partidas De tão tensa que eu tô agora Tão feliz, velho Tô muito feliz, velho Pelo amor de Deus Caraca, a MC tá muito lagada, velho Meu Deus Tem outro cara já aqui, velho Tem outro cara já aqui, velho Acho que o cara ficou com tipo Meio coração Meu Deus, sério Eu tirei 6 Meu Deus, cara Tá, galera Vamos para a nossa partida, velho Beleza, galera Entrei aqui em uma partida Eu entrei no mapa E, cara, tô começando a ficar muito brava com a minha central, velho Tô começando a ficar muito brava com a minha central Sério, assim, ó Eu sou uma pessoa muito paciente Sou uma pessoa que é tranquila, tá ligado? Eu sou muito tranquila É muito difícil me ver, tipo, brava, tá ligado? Tipo, mano Quando eu não tô de TPM É muito difícil alguém me ver brava Só que, velho Tem umas coisas que dão muita raiva, velho Porque, às vezes, você fica aqui Tentando as partidas legais Pra poder postar no canal E, simplesmente, buga Simplesmente você perde uma partida muito épica Por causa de um bug babaca da minha central, velho Isso me deixa muito brava, sério Caraca, que raiva Ou Que nem chega um hack e te mata Isso, cara Nossa, que raiva Na moral Dá muita raiva isso Mas fazer o quê? A gente tem que aceitar, né, velho Tem que simplesmente aceitar Porque a minha central não faz nada A minha central deixa um monte de hack Ganhar as partidas E pá E dane-se, tá ligado? Mas vamos lá, né Vamos descer aqui Vamos matar esse parceiro aqui embaixo Não sei nem como que eu vou descer, velho Mas tô descendo Só tô descendo E dane-se Vamos lá, já vamos matar esse parceiro Opa Parceiro, não é difícil perceber Que as mesmas mãos que te seguram São as mesmas que te soltam Beleza Beleza, consegui subir aqui E agora a gente consegue ir pra meio Porque, pelo menos, o cara tinha Opa, já dá pra gente melhorar isso daqui Tá Pelo menos o cara tinha uma sozinha E a gente já vai conseguir dar um GGzinho, né, velho Caraca Mano, sério É sério, velho É sério que eu tô bugado no bloco, velho Meu Deus Eu consegui desbugar com meio coração, velho Eu já ia dar um rage muito monstro agora Sério Por causa da minha central Eu já ia dar um rage, velho Absurdo Sério Porque, mano Deixa eu tentar ganhar as partidas, galera Vai ser meio impossível Porque a minha central tá mais bugada que um Mano Tá muito bugada Mas, de qualquer forma, vamos lá Vamos tentar ganhar Será que já pegaram os itens, velho? Tá tão... Olha isso, mano Ele começa a abrir do nada o baú Beleza Beleza, vamos pegar esse último baú Opa, beleza Já aqui já ajuda um pouquinho Mano, cadê o baú O capacete que eu acabei de colocar, velho Caraca Que bagulho bugado Mano, eu vou ter que encantar essa espada aqui mesmo, velho O que que veio? Aqui é o knockback Tá, já é bom Caraca, eu tô bravo, velho Tá tudo bugado, velho Vamos lá Deixa o... Deixa o... Encontrar os caras Aqui tem um cara Aqui tem um cara já Uh, ele tá bom Ele tá bom Ele tá bom de item, galera Ele está bom de item Então o que que eu vou fazer, cara? Eu vou aproveitar essa árvore aqui Vou vir pra cá Tomara que o bloco não bugue Beleza Tranquilo, favorável Aê, beleza Consegui coisa de... Coisa de Dima Padinha de Dima Aí é bom É bom Tá, só falta aquela... Aquela... Aquele peitoral, galera Aquele peitoralzinho Tá faltando, velho Tá faltando aquele peitoralzinho Vamos pegar já esse bom aqui Opa Itens não muito bons Uh, vamos ver cadê o cara Tem um cara lá no meio? Tem Mas não tem nada lá no meio Então é tranquilo Pode deixar ele lá no meio Eu vi que o cara que tava pegando Que a gente tava vendo o cara Era esse baú aqui, né? Não Será que era outro, velho? Caraca, que raiva desse baú aqui Desse baú aqui não Desse... Desse... Inventário Tá tudo mal organizado Eu odeio ficar inventando mal organizado Acho que eu já falei isso 300 mil vezes Tá, beleza Pronto GG Conseguimos arrumar o inventário Agora Tem aquele cara lá Que ele acha que vai matar a gente Se ele acha Meu Deus O cara viu a gente, velho O cara viu a gente como, velho? Como que o cara viu a gente? Meu Deus Consegui matar Vai, calma Pelo amor de Deus E vamos sair dessa borda aqui Que se eu morrer Porque o cara atacou a gente Pra fora do ilha Eu vou ficar muito bravo Deixa eu ver, velho Ali Ele foi pra lá Como assim? Ele atacou o enderpeel E eu ataquei de volta? Opa, opa, opa Toma, toma Nossa, consegui derrubar Derrubamos dois Double kill, GG Cadê o outro? Nossa, GG Boa, moleque Conseguimos ganhar as partidas, galera Bom Esse vídeo Vai ficando por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se você gostou Deixa o like aí Se inscreve no canal Que é muito importante E, mano Acompanhe os vídeos Que estão muito tops Lembrando que hoje Nós teremos um vídeo de parkour Sim, nós teremos um parkour Hoje, então Não perca as 18 horas Beleza? É isso aí Um beijão pra vocês E Falou Um beijão pra vocês